Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A retirada de um dispositivo do projeto de lei que separa o corpo de bombeiros das corporações policiais é cobrada pelos representantes da categoria. Ele permitiria a contratação de especialistas de diferentes áreas. O executivo afirma que a proposta vai aparecer em outras formulações que ainda estão sendo discutidas. O projeto para iniciar o processo de separação foi encaminhado na sexta-feira à Assembleia Legislativa. A Associação de Bombeiros do Estado espera o pacote completo dos projetos para o cumprimento da emenda à Constituição, que dava prazo até 2 de julho, para a desvinculação de Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. O governo criou um grupo de trabalho que nos próximos 90 dias deve apresentar o projeto de transição para as questões burocráticas dos 2.300 bombeiros que atuam hoje na corporação e também o projeto que vai fixar o efetivo. A lei da Brigada Militar prevê 4.800 bombeiros, mais do que o dobro do número atual. Com a separação, o corpo de bombeiros continua sendo militar, mas não mais brigadiano. A categoria comemora o avanço, mas cobra a retirada da previsão de especialistas entre os futuros bombeiros no projeto da organização básica que está na Assembleia. O positivo da lei de organização básica, sendo aprovada, e nós lutamos para que seja aprovada até 17 de julho, que é o recesso da Assembleia Legislativa, ela permite a criação da personalidade jurídica do corte bombeiros, o seu CNPJ, para a captação de recursos, aquisição de novos equipamentos. O lado negativo da lei de organização básica, ela foi enxuta, comparado à legislação do governo passado, e extremamente prejudicial para o serviço público, para a sociedade gaúcha, que foi retirado do texto um artigo no qual previa a possibilidade de ingresso de especialistas na corporação, especialistas na área de engenharia, de arquitetura, de administração, na área de saúde. A assessoria da Casa Civil informa que a questão é jurídica. A inclusão de especialistas deve ser discutida no terceiro projeto, que fixa os efetivos e não no organograma do projeto básico. Até a aprovação do projeto na Assembleia, os 120 quartéis em 96 cidades gaúchas continuam vinculados à Brigada. Depois disto, os bombeiros estarão ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, e a regra também vale para o orçamento. Nós temos que considerar a realidade financeira que o Estado vive, aquilo que é possível fazer hoje e aquilo que é possível projetar para um futuro de curto, médio e longo prazo. Então vai depender da proposta que esta comissão, junto com o Conselho Estadual de Combate e Prevenção a Incêndio, nos apresentará, nos mesmos moldes que nós fizemos com a chamada Lei de Alteração do PPCI, que está tramitando na Assembleia. Uma Constituição que transigiu o governo e faz com que, inclusive, facilite a sustentação política daquilo que foi proposto. O orçamento atual é de 4 milhões de reais para investimentos e 22 milhões para o custeio. Na Grande Porto Alegre, segunda-feira com sol e pouca variação de nuvens. Máxima de 29 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, tempo parcialmente nublado. A máxima também atinge os 29 graus à tarde. No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Tramandaí. Entre abril de 2014 e junho de 2016, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre aplicou mais de 1 milhão e 200 mil reais em multas por desrespeito ao Código de Limpeza Urbana. Os técnicos do DMLU realizaram quase 12 mil abordagens a pessoas flagradas cometendo algum tipo de irregularidade. Esta cooperativa de crédito gaúcha dobrou de tamanho. Cresceu em média 25% a cada 12 meses. Hoje trabalha em 11 estados brasileiros, mas agora vai ampliar a presença para outros nove. Segundo os gestores, a lógica cooperativista é um dos segredos do negócio. O nosso diferencial é estar próximo à comunidade. Nós somos uma instituição financeira local, do município, da região onde nós atuamos. Guilherme é sócio da cooperativa há um ano e meio e se diz satisfeito. Nós temos a possibilidade de... A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal, divulgada esta manhã, caiu nas sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas na passagem de maio para junho. Em Porto Alegre, a variação foi de 0,32% na última semana de junho. O resultado foi 0,12 ponto percentual inferior ao divulgado na leitura anterior, 0,44%. Quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração nas taxas de variação, entre elas, despesas diversas e vestuário. Bom, a campanha é do agasalho agora, né, o nosso assunto. A Defesa Civil do Estado já distribuiu até o momento 72 mil peças de vestuário para 26 prefeituras. E um alerta importante da instituição. O calor não é motivo para interromper as doações, principalmente por causa das previsões para a segunda metade deste mês. O caminhão chega com as roupas. Elas são descarregadas, depois levadas para a estação de trabalho dos funcionários da Defesa Civil. Aqui começa a análise das peças, uma por uma. É preciso separar, dobrar, colocar em sacos. Só depois elas serão distribuídas para as prefeituras do interior. Uma logística que precisa de tempo. Por isso, mesmo com o calor que anda fazendo, a hora de doar é agora. Previsões nos indicam que a segunda quinzena de julho será fria e com chuva. Da mesma forma que foi a do ano passado. O que ocorre é que lá na segunda semana de julho nós temos que estar com os nossos estoques prontos, organizados para simplesmente fazer a expedição desse material que nós vemos aí. Uma parte importante do trabalho é separar as roupas que não podem mais ser aproveitadas e que serão usadas como matéria-prima para artesanato. Basta comparar essa jaqueta preta com a vermelha para saber qual delas seguirá sendo usada. Por isso, o slogan deste ano é Doe com Amor. Eu não posso doar coisa inservível, eu não posso doar alimento perecível já com data de validade passada, eu não posso doar roupa rasgada, não posso doar tênis sem cadastro, nós temos que doar itens utilizáveis para que eu pense assim, isso eu posso usar, se eu posso usar, eu também vou doar. O objetivo é arrecadar roupas em bom estado, como estas, que fizeram parte de uma vitrine viva organizada pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. O esforço da Prefeitura da capital é para aumentar o volume de doações. Até agora foram 110 mil peças, quantidade menor do que nos outros anos. Faltam principalmente cobertores e roupas infantis. Pessoas que têm o costume de passar para algum conhecido as roupas infantis, isso dificulta muito elas fazendo essa doação direto para as campanhas. E para evitar que as doações se percam, um pedido dos organizadores. E amarrar os cadastros, os sapatos e o outro, ou enrole os pares com fitas adesivas. Na Serra Caúcha, a segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, com algumas aberturas de sol. Máxima de 26 graus em Caxias do Sul. Na região norte, a tarde de hoje tem predomínio de sol entre algumas nuvens. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 26 graus. Na região noroeste, poucas nuvens no restante do dia. Em Ijuí, máxima de 27 graus. A lei de Deus é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Veja daqui a pouco os cuidados com alimentação para evitar o sobrepeso em crianças e adolescentes E uma oficina ajuda crianças a identificar os alimentos mais saudáveis Fronteira oeste com predomínio de sol entre muitas nuvens Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus à tarde Em São Borja, as nuvens aumentam ao longo do dia Máxima de 27 graus Na cidade de Alegrete, sol entre nuvens A máxima não passa dos 28 graus Subiu para 160 o número de mortes por gripe A no estado este ano Conforme balanço da Secretaria da Saúde No último final de semana Foram 972 casos registrados no Rio Grande do Sul desde janeiro A estatística só perde para o surto de 2009 Quando ainda não havia vacina e a doença tirou a vida de quase 300 gaúchos A região metropolitana concentra mais da metade dos óbitos Sendo Porto Alegre a cidade com maior número de mortes confirmadas E um estudo feito durante dois anos em mais de 100 países Lançou um alerta mundial Pelo menos 41 milhões de crianças menores de 5 anos Estão com sobrepeso ou obesas E a maioria mora em países de baixa ou média renda como o Brasil Mas quais os principais cuidados para que a criança tenha uma alimentação saudável? É o que a gente vai ver na reportagem da UPF TV Nossa parceira na região norte do estado Desde o início do ano de 2016 Esta escola de passo fundo mudou as normas E passou a se preocupar com o que é vendido na cantina A regra é clara Os alimentos devem ser saudáveis e variados Garantindo assim uma saúde melhor para os alunos No início do ano a gente teve um edital da contratação da cantina Onde a gente buscou então que a cantina oferecesse alimentos saudáveis O suco, o sanduíche, não o parcel frito mas o parcel assado Que a criança tenha esse oferecimento Que ela venha aqui e ela possa escolher Que ela tenha o suquinho para ela tomar do que o refri Com a nova norma, o Conrado adaptou o que é servido na cantina E percebeu de cara o estranhamento dos alunos Primeiro foi uma restrição, eles não aceitaram muito bem Devagarinho eles foram cedendo ao espaço Foram experimentando Tio, o que é isso aqui, o que é aquilo ali A gente foi influenciando eles devagarinho Explicando para os pais no final do dia Quando eles vêm aqui para acompanhar os filhos nas oficinas Então a nossa ideia justamente é não só passar para a criança Que ela tem essa opção Mas também fazer o pai trabalhar junto conosco E também em sinergia com o colégio na parte didática Só no Rio Grande do Sul, 36% das crianças com idade entre 5 e 9 anos Estão com sobrepeso Pela falta de assistência familiar mesmo Pelos hábitos familiares errados dos pais que são passados para os filhos O comer o que é mais rápido O que apetece mais Não pensar no que é tão saudável Mas sim o que apetece mais a família Deixar um alimento pronto, mais fácil À disposição da criança Por exemplo, ao invés de cortar uma fruta para a criança comer Dar um pacote de bolacha Então tudo isso contribui Para os pais, oferecer uma alimentação saudável é um desafio A Grace sempre se preocupou com o que a pequena Valentina come A Valentina sempre foi bem instruída E eu acredito que assim bem Eu sempre procurei sempre regrar bem a alimentação dela Então o que eu mando para ela na escola É o que ela ganha em casa E só que assim, sempre tem, né Alguém que oferece Ou alguma coisa assim Eu procuro deixar Também não vou proibir Mas o que eu ofereço é sempre o mais saudável E uma oficina Na brinquedoteca da Universidade de Passo Fundo Mostrou aos pequenos como identificar os melhores alimentos Incentivar a preferência pelos alimentos mais naturais e menos industrializados Também foi assunto para a turminha do município de Mato Castelhano Na região norte do estado Confira a reportagem da UPF TV Muitos de nós pensam que maçãs envenenadas existem apenas em contos Como Branca de Neve Que foi publicado pelos irmãos Green em 1812 Mas não é verdade Dependendo da escolha feita Variados alimentos podem sim ter substâncias que fazem um mal danado ao organismo E nessa turminha, claro Ninguém quer a maçã envenenada da bruxa Agora banana, bergamota e alimentos como amendoim E bolos assim preparados com aveia, açúcar mascavo e talo de cenoura Livre de agrotóxicos e decorantes Dá para comer sem medo Direto da natureza Essas crianças de 7 a 10 anos Vindas de uma escola do município de Mato Castelhano Participaram de uma oficina sobre alimentação saudável Um ambiente lúdico para permitir a brincadeira E também o aprendizado De um lado, alternativas de alimentos orgânicos Como granola, quinoa, proteína de soja Já do outro, produtos alimentares industrializados Como Coca-Cola, salgadinho Uma forma de entender o que o grupo está consumindo E dar algumas dicas sobre como se alimentar com produtos naturais De olho nos rótulos, as crianças aprendem a observar as informações nutricionais E os ingredientes que são colocados nos produtos alimentares A gente tem que tomar cuidado com os alimentos que a gente come Que tem que ler o que tem Porque senão a gente pode até ficar doente e ir para o hospital Conversar com as crianças Como é que anda a escolha dos alimentos ou produtos alimentares que nós estamos ingerindo Que relação nós podemos estabelecer das escolhas com a nossa pegada ecológica Com a questão do consumo Com a própria distribuição de renda local Quando você compra produtos orgânicos e locais Você está distribuindo a renda no próprio município Nós não podemos responsabilizar as crianças Por todos os problemas que nós estamos vivenciando Então é importante que o adulto tome consciência das suas responsabilidades Mas ao mesmo tempo nós precisamos dialogar com as crianças Porque elas também são importantes nesse processo São sujeitos fundamentais Entre 2000 e 2010 A região sul do país passou a ter o menor percentual da população indígena brasileira A informação consta em estudo realizado pelo IBGE Segundo a pesquisa 9,2% dos índios estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Aproximadamente dois terços dos que vivem nas próprias terras Falam um idioma nativo Em todo o território nacional O Instituto apontou mais de 300 etnias E 274 línguas diferentes Em Pelotas, no sul do estado Índios que estavam acampados em uma área sem condições de habitação Desde o início deste ano Ganharam um novo espaço para viver A prefeitura da cidade doou um terreno para as 16 famílias de indígenas Da tribo Caingang Que contribuíram em construírem seus abrigos A área é considerada de interesse cultural E é o que a gente vai ver na reportagem da TV UCPEL A tribo Caingang chegou em Pelotas Vinda de Santa Catarina no início do ano Eles viviam acampados em frente à rodoviária Sem condições básicas como água ou banheiros E foi por isso que o cacique da tribo Procurou a prefeitura Indicando que gostaria de se instalar na cidade Agora, seis meses depois Eles se mudaram para a colônia Santa Eulália O grupo agradeceu o novo espaço Como manda a tradição da tribo Um novo momento agora Eles instalados aqui Mas como foi dito em vários discursos Isso aqui não é uma conclusão É o início de um processo O início de uma adaptação deles em Pelotas A gente vai ter muito trabalho ainda pela frente Mas o que é gratificante é ver que a gente A várias mãos A gente construiu um processo muito bacana De acolhimento de comunidade indígena Afinal, os donos da terra As comunidades vivem, hoje muito pouco no Rio Grande do Sul Mas até pouco tempo atrás eles viviam em beira de rodovia Embaixo de lonas Hoje a maioria deles está alocado em terras, em áreas A situação, são cidadãos, são originários A gente tem que ter um olhar especial A gente tem que ver a responsabilidade Que nós, enquanto gestão, temos sobre eles Região central do estado Com predomínio de tempo encoberto Em Santa Cruz do Sul, poucas nuvens à tarde Máxima de 29 graus Condição de tempo semelhante em Santa Maria Onde as máximas alcançam os 28 Em Cachoeira do Sul, mínima de 17 E máxima de 28 graus Veja a seguir Museu Itinerante conta a história das Olimpíadas Com relíquias dos Jogos Região da Campanha Com predomínio de tempo nublado Máxima em Bagé Na casa dos 24 graus hoje à tarde Em Pelotas, pouca nebulosidade à tarde Máxima de 25 graus Em Rio Grande, no litoral sul Tarde de tempo nublado Com algumas aberturas de sol Mínima de 17 E máxima de 22 graus Mais de 50 anos no mundo das artes Tendo como foco questões sociais Como o acidente com o Sérgio em Goiás Nos anos 80 E o massacre dos povos indígenas Eleito o melhor pintor do ano Na Bienal em São Paulo em 1974 E um vasto currículo Que inclui desenhos, pinturas e esculturas Esse é um pouco do trabalho do goiano Ciron Franco Que está com uma exposição Dos quadros que pintou nos últimos 20 anos Esse trabalho pode ser visto Na Vila Sérgio Berte, em Gramado Quem vai falar mais sobre essa exposição É a jornalista lá da FM Cultura A Lena Kurtz Lena Olá a todos Pois olha Depois de 17 anos sem dar as caras por aqui Ciron Franco Está de volta ao Rio Grande do Sul E dessa vez com uma exposição individual Na Serra Gaúcha O Ciron está num momento muito especial Da vida dele Ele completa 70 anos em 2017 E para quem não conhece O Ciron Franco É um dos artistas contemporâneos brasileiros Mais interessantes e destacados Com uma produção de mais de 3 mil obras E que já participou dos mais importantes salões e bienais do mundo Ele nasceu Gessiron Alves Franco Em Goiás Velho Em 26 de julho de 1947 Três anos depois Ele se muda com a família para a Goiânia Depois de uma trajetória difícil De menino pobre Interessado em artes visuais Para ganhar a vida Ele passa a pintar retratos Que começam a fazer muito sucesso Em 1975 Então ele recebe como prêmio Uma viagem ao exterior E a partir daí Fica residindo entre a Europa e o Brasil Sempre produzindo Seja como pintor Como ilustrador Gravador Ou como diretor de arte Para documentários de TV No que ele é também muito bem sucedido Mas o Ciron acaba sempre retornando à pintura Que se caracteriza por seres deformados Dramáticos e assustadores Que lembram o estilo do pintor expressionista irlandês Francis Bacon Pioneiro em pintar corpos mutilados E imagens de horror Um dos principais nomes do movimento Nova Figuração Que muito influenciou os artistas pop dos anos 1970 Vale lembrar que a obra do Ciron Franco Se destaca pelas referências a questões políticas e sociais Como na série Césio de 1987 Onde ele retrata a terrível tragédia da radioatividade Ocorrida na sua terra natal Onde aliás fica o ateliê dele Que segundo o curador César Prestes Tem um clima de alto astral Apesar de tudo Apesar disso E é com esse clima Que estão expostas 36 pinturas sobre papel Inéditas do Ciron Franco Na Galeria da Vila Que fica na Avenida Borges de Medeiros 4.840 em Gramado Até o dia 4 de setembro Com entrada franca Por hoje era isso Eu volto na semana que vem Eu estou fundido Podemos fazer o que tu quieras Escuchaste isso? Vamos a passar bem, o te parece Vos e eu Truman e eu Já sei que preferiria Ele tenha venido com minha prima, doctor Que é muito mais guapa que meu amigo Mas como vim uns dias a visitar Não me posso tirar de cima Ele a voz te escuta Tudo o que vos opinas Ele parece importante, Tomás Que é isso tão importante Que has aprendido dele? E enquanto espera a sua vez Para ver de perto a tocha olímpica Porto Alegre faz seu aquecimento Desde o final de semana A capital gaúcha recebeu O Museu Itinerante das Olimpíadas Um ônibus equipado Com uniformes, medalhas, tochas Cartazes, fotos e vídeos Que circula pelas principais cidades brasileiras E estacionou no Parque da Redenção Onde mostrou uma pequena história dos jogos A Maria Eduarda já gosta de esportes Aí a Janine e o Horácio resolveram levar a filha para um passeio Pela história das Olimpíadas E por que não, pela própria história da família com os jogos O jogo de Barcelona, Brasil e no vôlei Eu estava em casa, ainda era um guri E no ano que a Maria nasceu O vôlei feminino em Pequim Que ele fez Então eu estava mostrando para ela Para incentivar É uma menina que gosta de esportes Acho que a gente tem que estar presente E mostrar esse momento Que o nosso país está recebendo os jogos olímpicos E mostrar para essas futuras gerações Que um novo mundo é possível E que o esporte pode salvar muitas vidas Eu como professora acredito muito nisso Com a aula, o pai garantiu um convite especial Eu gostei muito dessa exposição Que mostra várias pessoas que conseguiram o destino que elas queriam Ganhar as medalhas que elas queriam Queriam vencer as coisas que elas queriam Várias coisas Eu vou deixar o meu pai se mudar para o meu quarto Para ver os jogos olímpicos desse ano Só porque eu gosto de esporte É um museu de peças antigas Como tochas olímpicas originais Fotografias Reproduções Como a da primeira cesta de basquete Usada em 1890 Também tem lembranças Do acervo pessoal dos atletas Como a camisa de jiba Usada na conquista do ouro no vôlei em 2004 E o kimono de Sara Menezes Primeira mulher no país A conquistar um ouro no judô em 2012 Mas é também um museu de tecnologia Vários tótens oferecem informações sobre as Olimpíadas Inclusive sobre a nossa A que começa no dia 5 de agosto no Rio Muita coisa que nem sabia que existia Muito interessante É interessante e emocionante É mostrando que a gente está tentando botar alguma coisa Para um mundo melhor E botar essa energia para mostrar Nós estamos aqui tentando nos unir O museu itinerante Montado em duas carretas Já passou aqui no estado Por Santa Maria, Caxias do Sul E se despede Hoje de Porto Alegre Assim completa 18 Das 45 cidades Pelas quais vai passar Até chegar ao Rio de Janeiro A iniciativa de um dos patrocinadores Dos jogos É levar o espírito olímpico Percorrendo 30 mil quilômetros Pelo Brasil Depois que o museu passa Pela cidade Nós temos uma pesquisa Para ver a aceitação da cidade E superou todas as nossas expectativas E a intenção Como mesmo o museu disse Se prepara Brasil É para que a gente já comece A fazer esse aquecimento Os jogos olímpicos estão aí Um pouco mais de 30 dias Para começar A Dona Helena levou o neto Leonardo Ao Parque da Redenção Já que não vai poder levá-lo Ao Rio de Janeiro E não é que ela se emocionou Ao falar sobre o espírito Dos jogos olímpicos E dos esportes Eu nem esperava Achei tão bonito Fiquei emocionada O que que fala O que que o esporte Remete para as pessoas Para quem pratica Ah, eu acho que Que é assim Uma fonte de energia Para superar todas as dificuldades Sabe Aquilo vem de dentro E quanto É uma adrenalina Sabe Quanto mais eles Eles praticam Mas eles querem vencer Querem superar Todos os problemas Que podem existir na vida Eu acho que é Uma porta aberta Para melhorar muitas coisas Sabe E mais destaques olímpicos Em seguida Com o plano de jogo E outras informações No jornal Segunda edição Às sete da noite E hoje A cidade de Itacoari Na região central do estado Está fazendo aniversário Cento e sessenta e sete anos Parabéns a Itacoari Boa tarde para você Boa tarde Boa tarde E aí